Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, totalmente produzido com meu Xperia Z3 Compact, seja bem-vindo ao review do Xiaomi Mi A2. Lançado no final do mês de julho pela Xiaomi, o Xiaomi Mi A2 tem tudo para ser um excelente custo-benefício. Um smartphone incrível, com câmeras com sensores da Sony, rodando o Android One, atualizado pelo próprio Google, com o Snapdragon 660 e muito poder de fogo. Então, nesses 26 minutos, vamos conhecer mais a respeito do Xiaomi Mi A2. Esse smartphone tem um design muito peculiar, seguindo as linhas de design do iPhone 10 na parte traseira. É um smartphone estupidamente fino e já já detalhamos completamente o design dele. Abrindo a caixa do smartphone, vemos a notável evolução da Xiaomi em inúmeros aspectos. Assim que você abre a caixa, você encontra o smartphone, certo? E logo abaixo do smartphone, temos uma subcaixinha com alguns acessórios. Como uma case TPU, sim amigos, esse celular vem com uma capinha. Capinha essa, inclusive, que tem o toque da Xiaomi na lateral. Designed by me. É muito interessante saber que uma das rainhas do custo-benefício está entregando uma capinha agora, já que quem conhece a Xiaomi sabe que ela não era muito fã de botar muitos acessórios dentro da caixa. Na nossa subcaixinha que eu falei no início, temos o manual, a chavinha de chip e o adaptador P2. Sim, amigos, infelizmente esse smartphone não tem a boa e velha entrada para fones de ouvido. Entretanto, o adaptador de tipo C para P2 funciona muito bem. Um adaptador com uma excelente qualidade, que diferente do que eu encontrei no Moto Z3 Play, não piora a qualidade de áudio nos fones de ouvido. Temos uma chavinha também para retirada do seu chip. Entretanto, eu achei essa chavinha muito minúscula, o que não é legal. Ainda mais se você for comparar com os modelos antigos da própria Xiaomi, certo? Entretanto, não é um ponto negativo tão considerável assim. Temos o belo manual com as etiquetas do Android One e na parte superior o logo da Xiaomi. E além desses acessórios da subcaixinha, o meu modelo veio com uma película, porém foi o vendedor que me deu de presente, certo? Eu comprei na Santa Ifigênia, já já eu deixo o contato do vendedor. O smartphone vem embalado nesse sequinho plástico e o contato do vendedor é CB Eletrônicos 11977845313. Eu não ganhei nada deles e estou fazendo mexendo de graça, já que eu paguei R$1.190 nesse Xiaomi Mi A2 de 64 GB. O cabo de dados tipo C é muito robusto, muito robusto mesmo. É um cabo grosso, espesso, bem diferente da minha antiga experiência com smartphones da Xiaomi, o que mostra uma evolução na empresa do arroz pequeno. E além do cabo de dados tipo C, temos a base do carregador. E é bom que você vai deixando seu like aqui porque esse bicho feio quase me matou. Olha pra cara disso, cara. Bagulho amarelo. Entretanto, voltando pro carregador, certo? Mesmo o Xiaomi Mi A2 tendo o Quick Charger 3.0 na versão global e o Quick Charger 4.0 na versão indiana, esse carregador não é um carregador turbo, é um carregador mediano. Esse carregador entrega em média R$1.800, R$1.900 mAh, o que não é bom, porém não é ruim. Mudava pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor que já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. A gente tava bem mais, comparando com o do meu antigo Nexus 5X, o intermediário da LG de 2015, certo? Que eu uso pra carregar esse smartphone e entrega cerca de R$2.300 mAh. Ora, então tenha em mente que o carregador da caixa é bem mediano, porém o aparelho suporta o Quick Charger. E sim, amigos, eu vou me esforçar pra fazer o review mais detalhado possível. Agora falando do design, a tampa traseira fosca desse smartphone, com aspecto cromado, lembra muito, muito mesmo, a do iPhone X ou iPhone X. A câmera traseira do smartphone é bastante saltada. Eu super recomendo que você use a capinha que vem com ele pra evitar danificar suas lentes e tudo mais. Na parte inferior do smartphone temos as siglas Android One e Xiaomi Mi. Na parte superior temos o leitor biométrico e o aro metálico da câmera. As linhas de antena celular são visíveis na parte inferior e superior, essas linhas com azul mais claro, que vocês podem ter uma noção, que servem pro Wi-Fi, pro GPS e etc. Na parte superior temos apenas dois buraquinhos, que é nada mais e nada menos que o infravermelho e um microfone pra redução de ruídos. E meus amigos, que é um smartphone lindo. Bota lindo nisso. Eu tô simplesmente apaixonado pelo design traseiro desse smartphone, o aro das câmeras tem uma boa parte metálica, e o fato das câmeras serem saltadas varia muito de usuário pra usuário e de gostos pessoais. Infelizmente o flash não é dual-tone, porém é um flash duplo, eu não entendi muito bem isso, e eu senti muito, mas muito mesmo a falta de um foco a laser, já que até o Moto E5 Plus da Motorola tem. Na parte superior temos o infravermelho pra controlar televisões digitais, controle de aparelhos de som ou ar condicionado, e logo do lado temos o microfone pra redução de ruídos. Essa função de infravermelho é muito boa, já que o smartphone serve como um controle remoto de qualquer aparelho que tenha essa tecnologia. Na parte inferior temos os dois alto-falantes, certo? Temos dois parafusos e a entrada USB tipo C. Tudo isso com linhas muito bonitas e chamativas, mesmo a traseira sendo muito parecida com o do iPhone X, pra não falar que copiaram. Eu gostei muito dos detalhes metálicos e eu gostei muito da performance desses dois alto-falantes inferiores. Mais uma vez, parabéns para a Xiaomi. A questão da falta pro fone de ouvido pode ser frustrante, porém, se não temos um áudio ruim, já dá pra justificar. A frontal do smartphone não é tão bonita assim, é idêntica ao do Redmi Note 5, certo? Na parte superior do smartphone, achamos um sensor de proximidade, certo? A câmera frontal de 20 megapixels e um flash LED. Isso mesmo, amigos, temos um flash frontal aqui. Entretanto, esse flash não é tão bom quanto do meu antigo Moto G5S Plus. Em questão de software, o smartphone roda o Android 8.1 One, certo? Que já já vamos detalhar pra vocês melhor todas as funções. A pegada do smartphone é muito boa, muito boa mesmo, tão boa quanto o Android 8.1 One. Com patch de agosto, já com patch de setembro disponível, eu que não fiz atualização. Temos o Android aqui, assim como ele vem da Google. Com a ressalva do kernel mais recente, na versão 4.4. Temos a função de gestos, de system white tuner e tudo o que temos no Android puro dos pixels, temos aqui também. Temos uma barra de navegação completamente modificada, certo? Quando você acessa a internet, temos as setas do tráfego de rede, tudo isso rodando na versão 9.6.10. Eu achei muito importante a versão do kernel estar na versão 4.4 e tudo mais. Nas configurações do dispositivo, temos apenas os serviços Mi da Xiaomi. Quando você configura o seu dispositivo, ele pergunta se você quer instalar algum aplicativo da Xiaomi e temos só os serviços Mi e a câmera da Xiaomi nesse device. A launcher inicial do smartphone tem suporte ao Android Hotcuts, aos dots de notificação e aos lindos Adapt Icons, que dá pra você trocar a interface e os ícones da interface sem precisar instalar um Icon Pack aqui. Uma função muito, mas muito legal. E eu sou fã dos ícones em formato de lágrimas. Na aba de configurações, vemos a interface pura do Android e indo em tela e avançado, temos suporte a alguns temas. Eu fiz um vídeo ensinando como ativar esses temas no Android 8.1 puro e são temas simplesmente incríveis. Você não vai precisar fazer root nem nenhuma modificação pra ter acesso a eles. Basta assistir o meu vídeo que você entende melhor. A barra de navegação desse smartphone tem a animação do Google Pixel e a tela desse smartphone foi uma surpresa muito boa pra mim. O smartphone tem suporte ao ambiente display, suporte aos temas, como eu já expliquei pra vocês. Tem dois anos de updates de versão Android, certo? Mais um ano adicional de updates de segurança, ou seja, o total são três anos de atualizações direto do Google. Esse é um bom de ter um smartphone Android One, em outras palavras, ele vai sair do Android O pro P, do P pro Q e depois do Q ele vai receber um ano de patch de segurança. Isso é muito legal. Enquanto alguns smartphones da concorrência estão sofrendo pra entregar apenas uma versão do software. O sistema roda em 64 bits com SDK 27, total suporte a API Vulkan, tudo isso sem o Xiaomi anti-rollback, que vemos no Redmi Note 5, por exemplo. E sem aquela demora de 15 a 30 dias pra desbloquear o seu bootloader. Na tela inicial vemos o widget padrão de dispositivos com Android One, certo? Abrindo as configurações aqui, vemos um sistema de áudio personalizado da Xiaomi, que seria nada mais nada menos que um equalizador que melhora o áudio pra determinados tipos de fone de ouvido. Uma função muito boa que pode melhorar ainda mais o áudio pelo adaptador P2. Temos inúmeros fones aqui e o uso é a configuração genérica. O nome da tecnologia é Mi Sound. Entretanto, ela não funcionou comigo com fones Bluetooth. Eu espero de coração que a qualidade desse vídeo fique boa, eu gravei com o meu Xperia Z3 Compact, um smartphone de simplesmente 4 anos atrás. Entretanto, voltando pro Xiaomi Mi A2, ele tem um display 1080p da Tianma, uma empresa de tela chinesa que botou a tela 36672 aqui. Alguns usuários do Redmi Note 5 com a versão 46672 estavam apresentando alguns problemas. E é muito bom saber que a tela do Mi A2 não é a versão problemática. Eu esperava mais brilho em nits aqui, eu sofro muito pra ver conteúdo em cima do sol, porém a qualidade e a saturação das cores me deixou muito satisfeito. Então, é provável que você fique também. Agora, falando a respeito das tão aguardadas câmeras, eu sei bem que você queria saber a respeito disso, cara. O Xiaomi Mi A2 tem um conjunto de câmeras muito impressionante. São três sensores da Sony, certo? O sensor traseiro regular com 12 megapixels com abertura de f1.75, com pixels relativamente grandes de 1.25 microns, que na minha humilde opinião, mesmo com pixels grandes, ainda não é o melhor sensor. Na parte superior desse frame de câmera que temos aqui, temos outro sensor da Sony de 20 megapixels, com pixels de 1.0 microns e abertura de f1.75. Lembrando que você pode usar ambos sensores de forma manual, ou seja, tirar foto com sensor de 20 megapixels ou de 12. Função essa aqui é muito maneira, certo? Porém, repetindo, eu senti falta de um foco a laser aqui. O foco a laser que eu tinha no meu Nexus 5X era muito bom. A câmera de 20 megapixels é um sensor da Sony, o IMX 376, o IMX 376 com abertura de f1.75, certo? O sensor de 12 megapixels traseiro, que é esse que fica logo abaixo no frame de metal, é o sensor IMX 486. Ambos os sensores traseiros, ao meu ver, são do mesmo nível. Ambos tiram fotos incríveis. E é muito gracioso ver que eu vivi para ver a evolução da Xiaomi em câmeras. A câmera frontal desse dispositivo tem uma câmera de 20 megapixels, com abertura f2.2, certo? É uma câmera muito boa, com modo retrato com inteligência artificial, certo? E é um sensor da Sony, o IMX 376K, com abertura de f2.2. Todas essas informações foram tiradas pelo próprio hardware do dispositivo, certo? Ou seja, não estou inventando nada. Para você que tem conhecimentos mais técnicos, saiba que esse smartphone tem um bom conjunto de câmeras. Eu não usei esse smartphone em tempo suficiente para confirmar, entretanto, tenho quase certeza que ele faz o modo retrato com inteligência artificial. Ele já usa a interface de câmeras da MIUI 10, certo? E o recorte do modo retrato nesse smartphone fica simplesmente incrível, seja na câmera frontal ou nas câmeras traseiras. No software de câmera, temos a função de flash, a função de HDR, certo? A função de filtros ao vivo, que já já eu mostro para vocês. Do lado dos filtros ao vivo, temos o acesso às configurações. E de fato, o único calcanhar de Achilles em relação à fotografia nesse smartphone é o software da própria Xiaomi. Como podemos ver aqui, ele é um software bem completo. Inclusive, ele tem muito mais funções que já já eu mostro para vocês, além desses filtros ao vivo. Porém, ele tem um excesso de suavidade visto muito em dispositivos da Samsung. Em outras palavras, a famosa cara de cera. Tudo bem que acontece mais com a câmera frontal, porém, acontece. Temos a função de selfie em grupo, que tira fotos panorâmicas. A função HHT, que é fotos noturnas. A função Beautiful, que é o modo embelezamento. A Tilt Shift, que é um desfoque de zoom. Que fique claro que não é um modo retrato, porém é um desfoque. E falando de vídeos nesse dispositivo, eu já adianto para vocês que a estabilização dele não é boa. Entretanto, eu achei uma forma muito boa de contornar isso. Eu apenas instalei a Google Camera, e eu tive uma das melhores estabilizações que eu já testei até o momento. Melhor até que a do Moto Z3 Play, que eu testei, vai fazer pouco mais de um mês. E se você quiser instalar a Nokia Camera, você vai ter estabilização até na câmera frontal. Isso mesmo, estabilização eletrônica EIS na sua câmera frontal. Para fazer um resumão das minhas palavras, o aplicativo de câmera não presta muito bem. Temos um bom hardware, porém, mal aproveitado. Eu recomendo muito para vocês que simplesmente descubram novos aplicativos de câmera. Por que não? Nas configurações da câmera, temos inúmeras opções, certo? É um software que eu falo com toda a propriedade possível que ele é completo em funções. Faltou o vídeo HDR, porém, ele é completo em funções. E tem inúmeras opções para você que simplesmente ama fotografia. A falta do vídeo HDR me frustrou um pouco. Porém, temos câmera lenta em 120 fps, temos timelapse e algumas outras funções para captura de vídeo. Tudo bem que com esse nível de hardware merecíamos 240 fps, porém, 120 fps está de bom tamanho. Temos a opção de vídeo curto para redes sociais, certo? Temos a opção de vídeo, a opção de fotos. E na aba vídeo curto, temos a opção de filtros ao vivo, onde você pode gravar seus vídeos para redes sociais como Instagram, com seus filtros favoritos. Temos um modo retrato muito competente, onde você pode tirar fotos em até 2.5 metros de distância. Função tão séria e tão boa que eu já consegui desfocar até estátua, e o desfoque ficou muito bom. Desde o Xiaomi Mi 6, eu ando vendo de perto essa evolução da Xiaomi. Você consegue desfocar facilmente objetos também, como esse galho, por que não? Onde você pode ter o efeito profundidade de campo e simplesmente qualquer objeto na sua frente, com um recorte simplesmente perfeito. Eu sinto muitas saudades do efeito bokeh do Zenfone 4, nunca mais ouvi as empresas investindo em efeito bokeh, porém, esse modo retrato por inteligência artificial está simplesmente muito bom. Logo, palmas para a Xiaomi. E de fato, foi muito insano testar esse dispositivo, ele tem pouquíssimos contras, tem câmeras muito competentes, porém, assiste até o final que você vai descobrir algumas coisinhas novas. Vai por mim, vai valer a pena. Além de poder desfocar objetos de até 2.5 metros na sua frente, você tem o modo quadrado, para tirar fotos para o Instagram sem precisar recortar, tem o modo panorama e o modo manual. E é simplesmente o modo manual mais completo que eu já tive nas minhas mãos. Eu sei que pode existir modos manuais melhores, porém, esse foi o mais completo que eu testei até hoje, com 32 segundos de exposição de obturador. Modo perfeito para simplesmente capturar em estrelas ou fazer pinturas de luz. Coisa que eu sentia muita falta no meu dispositivo da Motorola, que não fazia nenhum segundo de exposição. Você consegue trocar as lentes das câmeras certo, para você tirar foto com a lente de 20 megapixels ou com a lente de 12 megapixels de forma manual. Isso é muito bom, porque mostra que a lente não está ali à toa. Você tem um controle de balanço de branco, que é uma função muito interessante, onde você pode colocar o balanço de branco incandescente, por exemplo. Você tem a função de foco macro, que você consegue tirar foto de objetos minúsculos e pequenos, como uma barata, uma formiga e tudo mais. Além disso, você tem o modo de ISO, que você pode subir o ISO para até 3200, certo? Em outras palavras, comparado a Xiaomi antigos, temos um modo manual muito competente aqui, que vai tirar o máximo de proveito das lentes de f1.75. E a função de poder trocar de lentes entre a de 12 megapixels e a de 20 megapixels é simplesmente muito bem-vinda. Tudo isso com a função de filtros ao vivo disponível. Além de tudo isso que eu estou falando, temos a função de timer e as configurações, que eu creio que eu já mostrei para vocês todas as funções daí, como a marca d'água, por exemplo. E de fato, tem muita coisa que eu simplesmente preferi não detalhar para esse vídeo não ficar com 40 ou 50 minutos. Creio eu que ninguém vai assistir os 25 minutos, porém, tem fotos tiradas com ele no fim do vídeo, para você assistir até o final. Assiste aí, aguenta, cara. Eu acredito em você. Fica aí até o final. Vai fazer pouco mais de 15 dias que eu estou usando esse dispositivo, certo? Então fica muito inviável para mim descobrir absolutamente tudo do dispositivo nesse meio tempo. Entretanto, eu estou aqui para tentar. A câmera do dispositivo tem a tecnologia Pixel Binning, que é uma tecnologia que une 4 pixels em um. Para você ter mais ou menos uma ideia, a Google Camera, nesse dispositivo na câmera frontal, reconhece apenas 5 megapixels dos 20 megapixels. Não há uma resolução interpolada, relaxa, porém, é fruto do Pixel Binning, que une os 4 pixels em um para aumentar a qualidade do dispositivo. Foi um dispositivo que eu fiquei muito feliz em testar, pelo menos na minha concepção foi um divisor de água, certo? Porém, os problemas de software são perceptíveis. Nesse caso aqui, ele estourou muito a exposição, estourou muito a foto, e isso não é legal, fora o excesso de suavização no rosto, que dá aquele aspecto de boneco de cera. Você pode corrigir isso facilmente com o Google Camera, certo? Porém, seria melhor se a Xiaomi simplesmente não adicionasse essa suavização ridícula e forçada, onde você pode facilmente estourar a exposição das suas fotos. Então, toma cuidado na hora de tirar suas selfies. A não ser que você queira fotos em 3x4 com fundo branco. A captação do áudio é meio mono, o que é um bagulho bem zoado. Eu gravo os áudios desse canal com ele, a captação não é ruim, porém é mono, e você tem que corrigir na edição, certo? E é algo que, se você precisar dos microfones dele, é bom que você saiba. Repetindo, a captação é boa, porém é mono. Ninguém quer o áudio saindo apenas por um lado do fone de ouvido. Isso é muito chato. E repetindo de novo, a falta do foco a laser foi muito zoada. E a falta do flash dual-tone também. São erros muito bobinhos na minha humilde concepção, porém, considerando que eu paguei R$ 1.190 no Snapdragon 660 num smartphone com câmeras tão boas, dá pra relevar. Pelo preço dá pra relevar, porém o problema existe. Eu espero ver foco a laser em algum dispositivo da Xiaomi no futuro, já que até o Moto G5 e o E5 tem foco a laser. E5 Plus no caso, eu não sei como que o E5 tá. Porém, tirando a suavização da câmera frontal, tirando a falta do foco a laser, só precisa de um aprimoramento no software pra melhorar tudo. O smartphone consegue facilmente entregar excelentes resultados, desde que a empresa colabore no caso. Agora, a respeito de bateria é algo muito relativo. Como temos o Snapdragon 660, temos o Machine Learning. E mesmo com uma bateria de 3.010 mAh, o processador é capaz de aprender com o seu uso pra otimizar melhor a sua energia. Num uso hard, jogando, mexendo em inúmeras coisas, mexendo em inúmeros aplicativos, conseguimos 5 horas e 21 minutos. Com 4G, inclusive. É bom que isso fique... claro. Tudo isso jogando 1 hora e 52 minutos de PUBG, o que iguala ele facilmente à bateria do Galaxy S8, que faz 5 horas e meia, 5 horas e 40 de tela. Entretanto, considerando o Machine Learning do Snapdragon 660, ele aprende com o seu uso, certo? Se você tiver um uso mais light, como o meu, por exemplo, que eu fiquei quase 5 horas no Facebook Lite, e quase 2 horas no YouTube, tudo isso sem 4G, apenas no Wi-Fi, certo? Eu não botei nem chip nesse celular ainda. Eu consegui quase 10 horas de tela. Por pouco, eu não consigo 10 horas de tela. Em outras palavras, pra ser mais direto, a bateria do smartphone é mediana, porém, ela pode ser boa dependendo do seu uso, e dependendo do Machine Learning, que demora mais ou menos uns 7 dias pra aprender com o seu uso e otimizar tudo. Se você usar muito, 5 horas e meia, 5 horas e 50, e se você usar pouco, 10 horas de tela, fácil. Uma tradução mais direta pra você não ficar com tanta dor de cabeça. Vai durar o dia inteiro. Vai durar o dia inteiro. Fica calmo, que vai durar o dia inteiro. E que venha mais a otimização desses 3.010 mAh. O Snapdragon 660 faz o seu papel muito bem aqui, com a arquitetura Creo 260, e os seus 14 nanômetros. O meu primeiro contato com o Snapdragon 660 foi no Zenfone 4, certo? É um processador que tem dois clusters, um de alto desempenho e o outro de economia de energia, certo? A GPU dele é bem mediana, faz em média 260 GFLOPs. É a querida Adriano 512, certo? Os 260 GFLOPs que ela faz, é o mais que necessário pra rodar todos os aplicativos da Google Play Store. E no início das vendas, tínhamos um caso que o dispositivo simplesmente ficava com as frequências no máximo. Traduzindo, ele ficava rodando o processador no máximo possível, gastando o máximo de energia. Porém, isso já foi corrigido, pelo menos aqui. E como eu já falei, os 260 GFLOPs são mais que necessários pra rodar tudo da Google Play Store. Tudo bem que é bem menos que os 560 feitos pelo Snapdragon 821, já que as pessoas gostam de comparar o Snapdragon 660 com 821. Entretanto, 260 GFLOPs é mais que necessário. O codinome do smartphone é Jasmine. O smartphone tem uma tela 1080p por 2160, de 6 polegadas com 403 pixels por polegada. Dos 4 GB de memória RAM temos 3.700 MB disponíveis. E aqui vemos um problema. Dos 64 GB de memória interna temos apenas 45.8 disponíveis. Entretanto, isso tudo tem uma explicação. É graças à partição AB. Requerida pelo Google em dispositivos com Android One, a partição AB funciona da seguinte forma. Você consegue instalar suas atualizações otas sem reiniciar no modo recovery. Já que no resumão mais direto, o seu smartphone tem duas partições de sistema, certo? A partição A e a partição B. Por causa disso, acaba comendo mais memória. Graças a esse esquema de partições da própria Google, o smartphone tem o modo recovery instalado, porém ele não usa para instalar suas atualizações. E graças a essas duas partições, as partições AB, você acaba perdendo cerca de 18 GB dos 64 GB. Certo? 18 não, 19. E esse é um motivo muito sério para você não pegar a versão de 32 GB, porque a versão de 32 GB do Xiaomi Mi A2 tem apenas 18 GB livres para você utilizar no seu dia a dia. É como o caso do Moto X2 que aconteceu, que na época o Moto X2, X2 não, perdão, X4, que na época o X4 tinha apenas 17 GB para o usuário utilizados 32 GB. Então, se você não quiser ficar sem memória num smartphone que não tem entrada para cartão de memória, pegue a versão de 64 no mínimo. depois você não vai falar que eu não te avisei, hein, cara? O smartphone não tem entrada para cartão de memória, porém ele tem entrada para dois chips e ele raramente esquenta, cara. Mesmo jogando, mesmo com excesso de multitarefas, mesmo em benchmarks, até hoje eu não peguei esse smartphone esquentando uma única vez. E isso é muito bom, significa que o Therm Engine está funcionando bem. Eu chamo de Therm Engine porque eu não lembro muito bem o nome do mecanismo térmico que abaixava a temperatura. Como eu já expliquei para vocês, o Snapdragon 660 tem o Machine Learning que pode otimizar a bateria, aprendendo como você usa o seu smartphone e sabendo o que deixar hibernado, melhorando também o modo 12 que foi implementado em 2014 no Android 5.0, certo? E graças ao Machine Learning eu já cheguei a fazer 10 horas e 20 de bateria com esse smartphone. Com a ressalva, claro, que eu fiz isso sem chip. Logo, o desempenho energético desse smartphone vai depender muito do seu uso. Ele faz em média 136 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Infelizmente, eu não tive a ideia de instalar para fazer o teste aqui ao vivo para vocês, sinto muito. Ele tem uma memória UFS e MMC de 5.0, tudo isso utilizando duas partições, a F2FS e a EX4 ou EXT4, chame como quiser. E exceto o tamanho exacerbado desse smartphone, até o momento eu estou muito satisfeito. Mesmo ele não tendo uma bateria tão boa, mesmo ele não tendo entrada para cartão de memória e um adaptador ou uma entrada de fone P2, já que o adaptador P2 ele tem sim. Eu não pude testar os melhores games nesse smartphone, certo? Porém, os únicos que eu tinha na memória eram GTA 3, GTA San Andreas e GTA Vice City, rodando tudo no máximo, que é mais que obrigação desse aparelho, certo? Já que esses games são muito antigos. Porém, confia em mim, graças ao hardware dele, fazendo 260 de flops, ele vai conseguir rodar tudo da Google Play Store. E os principais games, como PUBG, por exemplo, no médio. Já que se você jogar no máximo, você já vai perceber uma queda de FPS. Como eu estou com apenas uma mão disponível que vai ficar impossível jogar, certo? Então, vou mostrar para vocês os detalhes. Eu acredito que hoje é o processador com... É o celular com Snapdragon 660 mais acessível do mercado. Principalmente se você morar em São Paulo e poder ir comprar na Santa Efigênia. Tem relatos de pessoas comprando na Galeria Pagé pagando mil reais. Eu paguei mil cento e noventa pelos noventa dias de garantia, pela película, por um excesso bem pequeno de segurança, já que na Galeria Pagé é mais fácil de você ser roubado e tudo mais. Tanto que num dia que eu passei por lá, um cara me acusou de roubar a mochila dele que estava no chão. Foi um episódio bem triste, bem lamentável na minha vida. Porém, vida que segue, né não? E os três games que eu botei aqui para rodar, o smartphone rodou perfeitamente. Eu estou até agora sem entender porque esses caras querem me matar, mas vamos sair daqui. Ou não, deixa eles me matarem. Porém, num resumão mega resumido para vocês mesmo, o aparelho pode decepcionar em bateria, o aparelho não tem flash dual tone e não tem foco a laser. Tirando isso, o aparelho não decepciona em nada. Eu comprei na CB Eletrônicos, o WhatsApp deles é 77845313, eles ficam na Santa Efigênia 270, eu espero de coração que vocês tenham gostado, cara, sofrir para fazer esse review, bota sofrido nisso. E é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado do review completíssimo do Xiaomi Mi A2 e falou-se, nos vemos em breve. Fui. 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 Fui.